Oi gente, uma perguntinha básica, vocês estão cuidando do cabelo de vocês? Pra quem não tá cuidando, gente, precisa cuidar. Magic Hair é a vitamina ideal pro seu cabelo, super aprovada pela Anvisa e indicada por todo mundo que usa. Ah, e não engorda, viu? Hoje eu vim falar sobre esse produto maravilhoso que é o Magic Hair, que mudou a vida nos meus cabelos. Vocês sempre me perguntam como eu consigo deixar meu cabelo brilhoso, saudável, com bom crescimento, mesmo pintando bastante. E é esse o meu segredo. Se vocês também quiserem adquirir, arrasta pra cima e garanta já o seu. E oi, não pulo, ó. Estou aqui pra apresentar pra vocês o Magic Hair. Se você não conhece esse produtinho, arrasta pra cima e fica por dentro de todos os benefícios que esse produto vai trazer pra você e para o seu cabelo. E oi, não pulo, ó. Estou aqui pra apresentar pra vocês o Magic Hair. Se você não conhece esse produtinho, arrasta pra cima. Já conhece esse produto? O Magic Hair, produto inovador pra crescimento e saúde dos seus cabelos. Quer conhecer mais sobre esse produto? Arrasta pra cima e vê todos os benefícios que ele te oferece, tá? Já conhece esse produto?